Depois de seis horas de intensos debates, o Senado aprovou o novo Código Florestal. No trabalho desenvolvido pelo senador acreano, Jorge Viana, esse trabalho foi fundamental para que o texto fosse aprovado. Esse é um dos assuntos que nós vamos tratar aqui na conversa que eu vou ter com o senador. Senador, venha para cá. Prazer revê-lo. Prazer, venha. Como vai? Tudo bem? Tudo em paz? Está mais tranquilo agora? Muito tranquilo, graças a Deus. E com a sensação de dever cumprido. Olha, com a aprovação desse Código Florestal, senador Jorge Viana, o que muda em termos de política ambientalista, em termos de política florestal para o nosso país? Eu acho que a gente sai de uma política de paz de conta para uma política mais realista, como bem disse o editorial do jornal O Globo de ontem. Nós temos uma situação hoje muito grave. A lei ambiental foi criando rigidez, rigidez, rigidez e foi pondo mais gente, mais gente na área, na ilegalidade. E nós precisamos de uma lei rígida que proteja nossas florestas, nossos rios, nossas nascentes. Mas nós temos que olhar que esse é um país que tem origem rural. Todos nós, de uma, duas gerações, já chegamos numa família rural. E olha, os nossos avós, nossos pais, não são criminosos. Então, gente, a busca do desenvolvimento sustentável é uma coisa nova no mundo. Tem que ser um grande objetivo para que esse planeta nosso, o meio ambiente, seja respeitado e que todos nós possamos viver em paz. Mas o Brasil precisa fazer um acerto de conta. Então tem 40 anos de um passivo ambiental que ninguém dava solução. E o novo Código Florestal, o primeiro foi em 1934, o segundo em 1965, o novo Código Florestal, ele substitui um monte de leis que alteraram o Código Florestal antigo e põe uma lei realista. Uma lei que vai dizer o seguinte, quem quer se legalizar, quem quer sair da ilegalidade, vai ter uma mão estendida e vai poder fazer, desde que repare o dano ao meio ambiente. O senador Tião Viana, o senhor, como relator do projeto, do Código, deve ter sofrido uma pressão danada. Isso aí foi uma obra de engenharia muito grande. Ainda bem que o senhor é engenheiro, porque de um lado tem ruralistas, do outro lado ambientalistas. Como fazer com que esse chegue a um texto final agradando todas as partes? Todos sabem que eu tenho origem e tenho muito orgulho de estar muito vinculado ao movimento ambiental no Acre e no Brasil. Todo mundo sabe também que eu sou muito realista, que no Acre a gente conseguiu conciliar, em vez das mortes, graças a Deus, a gente trouxe a paz, o zoneamento ecológico e econômico. E com isso salvamos florestas e com isso aumentamos a produção. Mas esse enfrentamento no Brasil, de ruralista com ambientalista, não trouxe uma árvore de volta. Não alimentou uma única família. Alguns ganharam, se enfrentaram, mas o Brasil perdeu. E o pior de tudo isso é que ficou uma situação de que parece que tudo que o Brasil faz é ilegal, quando o Brasil é um exemplo de proteção do meio ambiente e tem que seguir sendo. E o código está estendendo a mão. Criamos um capítulo só para o pequeno produtor, para o agricultor familiar, para o ribeirinho, para que ele possa vir. É um absurdo chegar um técnico numa propriedade, numa colocação de seringa, num ribeirinho, num agricultor de um projeto de assentamento, numa área que vale 100 mil, 150 mil, aplicar uma multa de 300 mil. Essa pessoa não está querendo fazer reparo ao meio ambiente. Ela está querendo mandar, ela está querendo tratar isso como um caso de polícia. O código não vai anistir a multa, o novo código florestal. Ele vai transformar as multas, suspende as multas e dá uma oportunidade para que a pessoa que tem uma falha repare o dano feito à natureza, à nascente, à encosta do rio. Se ele reparar, aí a multa dele vai perder o sentido. Então, sair de uma política de faz de conta e fazer com que a gente faça uma aliança entre quem quer produzir, quem quer criar, com a proteção do meio ambiente. Por sinal, o senhor chegou até a ser criticado por um ambientalista e dizer, não, esse relatório do Cláudio Florestal, essa nova lei, isso vai propor amnistia para quem desmatou, para quem fez um mal danado ao meio ambiente. Eu assisti uma entrevista sua na TVC Nossa e dizia, não, não é nada disso. Nada disso. Quer dizer, nós temos uma lei agora que vai valer contra uma lei que tínhamos antigamente que... Faz de conta. Faz de conta. É assim, foi isso que o senhor disse. É isso. Porque o problema que a lei faz de conta não é porque a pessoa não está cumprindo mais, é porque ficou um passado que ninguém resolvia. Eu dividi, nós dividimos o Código Florestal em duas partes. Primeiro, a lei rígida segue igual, protegendo nossas florestas, nossas nascentes, nossos rios, cuidando para que não se ocupe áreas de risco. Então, isso está sendo feito, está mantido. Agora, nós criamos o que a gente chamou de disposições transitórias, que é uma lei para tratar desse passado. Esse passado, que envergonha a gente, são quase 60 milhões de hectares que foram destruídas ilegalmente. E nós estamos com a nossa lei propondo que 35 milhões de hectares de florestas sejam replantadas, sejam recuperadas nas margens dos rios, no Brasil inteiro. Agora, gente, não foram só os agricultores que mudaram. A lei de 65, que vigorou até 1986, ela dizia que um rio de 10 metros de largura, ou menos, tinha que ter 5 metros de floresta de um lado e de outro. Depois, a lei mudou para 30 metros de floresta de um lado e de outro, no mesmo rio. Exatamente. Aí, o agricultor ficou na ilegalidade, porque é a lei que mudou. E o Código Florestal concilia isso. Diz que todo mundo vai ter que recuperar 15 metros, que é três vezes, por isso que não é anistia. Nós estamos pedindo três vezes de recomposição de floresta naquilo que era 5 metros, agora são 15, até 86. Então, são questões... Eu estou tranquilo em relação às versões, porque agora a lei está votada. Só espero que a Câmara é referente, aí a Câmara é autônoma. E a presidente Dilma, que me ligou, muito feliz, satisfeita, porque tudo que eu fiz no novo Código, eu ouvia as autoridades do meio ambiente, eu consultava as principais autoridades, a ministra do meio ambiente, para não fazer nada que pudesse prejudicar o meio ambiente. Mas eu também levei em conta a realidade dos produtores. Não tem sentido. Qual a reclamação dos produtores, no Acre principalmente? Tem uma pequena propriedade de 50 hectares e multas exacerbadas para pagar. Se o agricultor já vive com extrema dificuldade. E vamos pôr uma situação. Quem foi que financiou, quem foi que criou os programas para essas pessoas ocuparem essa floresta? Governo. Entrou governo, saiu governo, criando projeto de assentamento, exigindo desmatamento. Aí agora vamos tratar como bandido, como criminoso, como agricultor? Isso está errado, gente. Isso não traz árvore de volta. Daí a crítica dos ambientalistas contra o senhor. Eu primeiro quero agradecer os ambientalistas, porque eles que me ajudaram a fazer a parte que tem de bom no novo Código, eles me ajudaram. Há também a realidade. Meu pai me ajudou, me fez. Você sabe, você também é um colega de muito tempo. Meu pai me ensinou a ter amor por plantar e criar. Desde pequeno, sou técnico agrícola e engenheiro florestal. Agora, gente, a gente tem muito o que aprender com quem planta, com quem cria. E a gente tem muito o que aprender com quem se preocupa com o meio ambiente. Agora, querer fazer a defesa do meio ambiente como se o meio ambiente fosse propriedade de alguém, a temática ambiental tem que ser de todo mundo. Está nas nossas casas, os nossos filhos, a nossa juventude. Toda ela, graças a Deus, está defendendo o meio ambiente. O mundo precisa disso. Isso não tem que ser propriedade de ninguém, tem que estar todo mundo. Então, eu estou agradecido, até mesmo as críticas que eu sofri. Mas eu sei que agora, todo mundo lendo, a lei está clara, a lei protege o meio ambiente, mas ela estende uma mão para quem quer sair da ilegalidade. E deixa bem claro que o Brasil, se quiser, pode zerar o desmatamento ilegal. Agora, tem sentido um pequeno, um extrativista, um poceiro, um iberinho, um agricultor, vai comer uma caça, que é a subsistência dele, aí vira caso de polícia. Gente, isso é a nossa história de vida na relação com a floresta. Chico Mendes nos ensinou, criou a unidade de reserva extrativista, a proposta de reserva extrativista, e ela é nova e inovadora no Brasil, porque ela diz, pode sim o homem ter atividade econômica e a proteção da floresta. Isso é a nossa reserva extrativista. O novo Código não abre mão de defender as florestas, mas ele considera e respeita os que trabalham, e diferencia. Os pequenos podem pouco, podem menos, tem que ter um tratamento diferente. Os que podem mais, os fazendeiros, tem que ter mais exigência, tem que cumprir o rigor da lei. E nós vamos amarrar isso. Quem não ficar dentro da lei não vai ter financiamento, a propriedade vai ser embargada. Agora, quem quiser trabalhar dentro da lei, tem que ser tratado com uma política que os acolhe. E eu estou contente, seguro, que o Brasil vai ficar melhor com o novo Código Florestal e o ACO também. Ó, senador. Jorge Viana, prazer te receber no Gazeta Alerta, há muito tempo que você não vinha aqui. Obrigado. Tá bom? Sucesso em Brasília, pegou um abacaxi sem tamanho, descascou bem o abacaxi, graças a Deus. Eu já tinha um problema, que era suceder a Marina, o Tião, foram brilhantes senadores, e são brilhantes na vida, como o governador e a Marina também, mesmo como ministro. Já foi difícil. Eu e o Aníbal estamos ali ralando, mas a gente está aprendendo, estamos lutando, mas agora com o Código, graças a Deus, eu tive uma oportunidade de me sentir útil pro ACO, pro Brasil e pro mundo, porque o meio ambiente é uma causa de todos. Muito obrigado, senador.